Eu queria saber se hoje a gente vai ter o prazer de ver o que a Eliana traz na bolsa, no dia do festival. Uai gente, esse ano também tem esse babado de bolsa? Ah, tem. Ah, vai ter sim. Não, pera. Não, tem uns negócios aqui que eu não posso. Temos um celular. Legal. Ah, temos o Gloss que fez sucesso no ano passado. Famosíssimo. Eu esperava menos. Não, pera. Não, tem uns negócios aqui que eu não posso. O que que é isso? Isso aqui é pra você deixar o hálito purinho, delícia, aí ó. Mentira. Quer? Eu quero. Nossa, desentupiu tudo aquilo. A minha relite de 2017 foi com Deus. Aqui chora, ajude aí. Eu cheguei aqui três horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram. Que sol da Xuxa é esse? Que sol da Xuxa é esse? É muito bom que tudo isso esteja acontecendo, porque a Patrícia ganhou uma visibilidade fofa, gostosa, porque ela não pensou nisso. E uma pureza de uma criança acabou revirando o imaginário e esse baú de tanto tempo atrás abriu e essas coisas vieram. Acho que ela tá dizendo que todo mundo queria dizer que não foi Paquita, todo mundo que queria estar lá comigo, todo mundo que queria chegar perto e os seguraços não deixavam, as Paquitas não deixavam. Então esse grito dela, que chora, achou isso? Acho que é um grito de muita gente que deve ter visto o meu show, deve ter chegado perto de mim, mas não chegou tão perto como queria. Então acho que ela soltou a voz de muitas crianças que hoje são mulheres e muitas mulheres e homens gostariam de ter dito isso. Vem dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar, se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar. Entra na roda e ginga, ginga. Ah, ah, ah. Entra na roda e ginga, ginga. Ah, ah, ah. Se entrou na roda, vai ter que jogar, pra se manter de pé, você vai ter que dançar. Entra na roda e ginga, ginga. Fé na sua mandinga, na roda é ginga. Ai, ai. Seu assunto é metedança, já larguei na pole. A cintura aqui destrava nesse desenrole. O corpo desenrolado, não é rocambole. Aí eu fico olhando assim, de cima pra baixo, aquele peitão, aí a barriga sequinha. Vamo parar na barriga? Vocês não tem dó de solteiros, não? A gente tem, sabe? A gente tem, porque tem coisas que a gente faz que solteiro fica muito triste. Tem que passear na Grécia juntos. Passear na Gretchen um dia. Passear na Grécia. Poxa, eu queria passear junto na Grécia. Vim pro Rock in Rio assistir a Katy Perry junto de Hope Igual. Woman Words, ela fez pra mim. Fez pra você? Claro. E devia ser Gretchen's World. É a minha música. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Sorrir pro meu marido. Gente, vocês tão me deixando muito chateado. Aí eu fico olhando assim, de cima pra baixo, aquele peitão, aí a barriga sequinha. Vamo parar na barriga? Quem é o contato mais famoso que Eliana tem no celular? Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso, né? Mas eu tenho um contato de uma pessoa que eu amo de paixão e eu não consegui nunca tirar dos meus contatos. Que é a Hebe Camargo. Ai, que linda. Se você olhar, tá lá o nominho dela, o número dela e provavelmente algumas mensagens que eu não vou revisitar porque... Emociona, né? Sinceramente, vai emocionar. Ai, que demais. Eu amei. Qual foi a última vez que você namorou? Bom... Você tem agenda aí. Abre o celular. Cara, eu entendi 100% o que você quis dizer. Tem que marcar, né? Tem que marcar. Hoje é hoje. Ele tá em São Paulo. Eu tô aqui. Nossa. É. É uma loucura. É um negócio. É um negócio. Fala um texto, uma foto, um negócio. Sabe vocês de vez em quando? Ah, uma saudade. Uma fotinha. Não. Não deixa rastro. Não deixa rastro. Eu estou aqui desde 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. O moço entrou e as crianças ficaram aqui fora. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse?